Você sabia que o sedentarismo afeta a todos, não só o servidor público? Vamos mudar essa realidade, vamos praticar atividade física, ao ar livre, nas academias, o importante é estar fazendo alguma atividade. Estamos aqui a todas as segundas e quartas treinando para a Corrida dos Poderes, mas você está livre para poder vir todos os dias participar e que comece os treinos. Bom, a minha prova é de 5 km de corrida, a minha meta é fazer ela em 30 minutos no máximo. E todos podem, vem, dá tempo, caminha, respira, inspira. Tem uma galera lá da ST que montou um grupo de WhatsApp, todo dia um fica mandando para o outro, bora correr, bora correr 5 km, os desafios estão bem tensos, a galera lá está correndo 5 km em 28 minutos, então assim, é um desafio inovador. Fiz uma corrida agora, domingo, a Corrida Pantanal, me inscrevi para a Corrida dos Poderes, vou correr 5 km, é um desafio, faz muito bem para a saúde, é um bem-estar maravilhoso, então vamos embora!